E o Deus que reconstrói está nesse lugar Quando os guerreiros, as suas mãos digam Deus, me cura nessa noite Deus, eu recebo nesse momento a tua salvação Liberta, Senhor Espírito de tristeza, saia desse lugar em nome de Jesus Espírito de alegria, saia desse lugar em nome de Jesus Espírito de loucura, saia desse lugar em nome de Jesus Em nome de Jesus Faça dançada em Jesus Faça dançada em Jesus Faça dançada em Jesus Essa é a maturna, essa é a maturna Essa é a maturna, essa é a maturna O Filho знаком, o Deus tem cura O Filho te fresa O Deus te salva Deus me fez nós O Filho segura O Filho te fresta O Filho te marcava O Filho te reforçava O prédio dos mestres O prédio dos mestres O prédio dos mestres O prédio dos mestres Tu és meu conselheiro Não quero não viver mais Sinto a presença Leva-me de volta A tua essência Jesus Tu és meu conselheiro Tu és meu conselheiro Não quero não viver mais Sinto a presença Leva-me de volta A tua essência É teu amigo És meu amigo fiel És teu precioso És meu conselheiro 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 És meu comselheiro És meu conselheiro És meu conselheiro E Deus tem muito lado Começam ao Senhor Começam ao Senhor o Deus que te constrói, o Deus que te constrói, o Deus que te constrói, o Deus que te mostró.